Verão remete ao quê? Férias, né? Piscina, clube, praia, Regina, Moia, é isso mesmo. Você tem que vir até aqui na loja conferir, a coleção nova está lindíssima, são vários modelos, tamanhos, que vocês imaginem estampas, lindíssimas, cores vibrantes, adoro, você tem que vir até a loja. Hoje eu vou mostrar algumas peças pra vocês, olhem só que lindo este biquíni, olha, formas geométricas, lindíssimo, de lacinho, que é aquela calcinha, olha, que empina o bumbum, que tem esse recorte aqui no meio, fica lindo no corpo esse biquíni, tem que vir provar, viu? Olha, ou gostou, mas vem provar, que aí você se apaixona de vez mesmo. Olha só esse bode, que pode ser usado como maiô, né? Você que vai aí num cruzeiro, que é chique, olha só que lindo. Aí aqui você usa com uma saia, fica lindo, lindo também, tem vários tamanhos e várias estampas também do bode. Aqui, olha, um modelo, meia taça, estampado, lindíssima essa estampa, olha, uma calcinha embaixo mais comportada, olha que bonito com esse detalhe aqui dos lados, tá muito bonito este aqui também. Olha só o modelinho do biquíni que foi da Miss, olha que lindo, gente, esse verde, lindíssimo. Você vê que a calcinha é outra estampa, né? E olha que lindo que ficou, né? Com as mesmas tonalidades, mas é outra estampa, ficou lindíssimo também. Com o cropped, que é um arraso, né? Fica chiquérrimo demais. Uma calcinha também mais comportada, olha. Lembrando que tem também calcinha fio dental, tem todo quanto tipo de calcinha que você imaginar. Olha essa estampa aqui também, com laranja, laranjão agora no verão, fica lindo com a pele bronzeada. lindíssimo também, é um modelo meia taça ali, olha, com a calcinha também mais comportada. E este é claro, clássico, tomara que caia. Lindíssimo que ele dá essa torcidinha aqui na frente, fica lindo, veste super bem, fica super bonito. Com uma calcinha um pouco menor, olha. Aqui você monta o seu biquíni do seu jeito, na verdade. Se você tem um aí em casa que você gosta, né? E não acha mais, traz aqui que a Regina faz pra você, né? A parte de cima de um tamanho, a parte de baixo de outro. O máximo aqui da Regina é isso, que você pode montar o biquíni do jeito que quiser, do modelo que quiser, tem várias estampas aqui na loja, que você pode escolher também a estampa que você mais gostou, ou liso, né? Aí é da sua preferência. E também lembrando, né? Que Regina Moia também atende os meninos. Olha cada sunga bonita, gente. Olha essa. Que linda. Essa estampa tá lindíssima, né? Esse é um modelo box, né? Que é um pouquinho mais compridinha. Mas tem também a tradicional, que é mais cavada, né? Essa estampa no verde também tá linda. Olha essa estampa também. Lindíssima. Tem essa também. Uma estampa mais bonita que a outra, né? Elisa, você também, homem, pode vir aqui, escolher, né? Que também, se não tiver, a Regina monta, faz do jeito que você quiser, um pouquinho mais comprida. Isso é bárbaro, bárbaro. Porque aí ela monta a peça pra você, personalizada, né? O máximo. Lembrando que também tem saídas, várias saídas, assim, de praia, lindíssimas, várias cores, vários modelos. Uma mais bonita que a outra, vou mostrar alguma aqui pra você. Olhem só esses modelos, assim, ó. Tem várias cores, olha que linda essa. Olha que linda, gente. Essa saída é maravilhosa, né? A cor dela também tá lindíssima. Olha, amarela, vermelha, tem branca. Tem vários modelinhos também. Olha essa com manga. Bem bonita. Olha essa branca também, que linda. Então, aqui você já leva o biquíni, o maiô, o bode, a sunga, já leva a saída também. Tem chapéu, tem bolsa. Olha aqui essa bolsa também, que linda. Lindíssima. As meninas estão tudo ali olhando a Karina gravar. Mas ninguém quis vir gravar comigo hoje. Não tem problema, porque a Karina sai mostrando tudo pra vocês, todas as novidades, pra vocês virem até a loja. Olhem também o chapéu. Que lindo. Também tem vários modelos de chapéu. Lembrando também que Regina Moia faz moda academia também. É, moda academia, gente. Peças lindíssimas também aqui na loja. Que você pode vir. Também pode escolher qualquer coisa, se não tiver a cor, né? Do seu tamanho, tudo certinho. Aquele modelo de calça que você gosta, né? Tem aqui também, na Regina Moia. Então, venha pra cá, venha conhecer, venha ver todos os modelos. São muitos modelos, né? Na verdade, eu ficaria aqui um programa todo pra mostrar tudo. Tem ali infantil também. Mãe e filha, que eu acho a coisa mais linda. Você que tem a sua filha, dá pra fazer o biquíni igual das duas. Que aí fica um luxo, né? Eu acho lindo demais. Tem a sunga pras crianças, também pros meninos. Então, aqui você consegue, vai viajar? Você consegue comprar pra família toda, né? Biquíni, sunga, pra todos da família aí. Então, vem pra cá, economize tempo, dinheiro. Porque também o precinho aqui é show de bola. Então, vem pra cá e veja todas as novidades. Prove aqui em Regina Moia, moda praia e academia. Vem.